Outra vez em Ilha Dourada. Olha só que delícia. Eu tava com tanta vontade de voltar. É? Eu imagino, você até aceitou vir como copiloto. Eu teria vindo até como aeromoça. Mas essa viagem eu não perderia por nada, né? Tá bom, vamos fazer o check-in. Aí, trocamos de roupa e depois vamos onde você sabe que temos que ir. Temos o resto do dia de hoje até amanhã à noite. Tá bom, vamos lá. Vamos? Você vai se contentar em viver pra sempre ao lado de um homem tão horrível e que além do mais não é nada seu? O teu baldo é muito bom, senhorita Raíza. É como se fosse um irmão mais velho pra mim. E você não tem medo? Não. Eu não vejo a beleza física. Eu vejo como ele é bonito por dentro. Mas ele não deixa ninguém chegar perto. Como vai conseguir um namorado assim? Eu não tenho nenhum interesse em arrumar um namorado. O quê? Mas um dia você vai ter que se casar. Não, também não tenho nenhum interesse em me casar. O que eu quero é ser útil, trabalhar. É sério? Bom, o azar é o seu. Que estranho. Olha que agradável surpresa. Sabia que eu não parei de pensar em você nem um minuto. Muito obrigada. Com licença. Araceli, por favor, atenda o rapaz. Ainda falta muito tempo pra azarpar. Oi? Estava morrendo de vontade de te ver. Aqui estou. Já almoçou? Ainda não. Eu também não. Vamos comer juntos? Será um prazer. Vamos. Araceli. Não vai acreditar. Mas estou apaixonado por você. Então ela te deixou falando sozinho. Pois é. Me deu um fora daqueles. A culpa é sua, Eduardo. Querer se envolver com essa garota que a gente vê que tem problemas. Quer saber? Eu acho que é por isso que eu gosto mais. Eduardo, o que quer com ela, afinal? Eu já disse que eu gosto e eu sei que ela gosta. O resto vem por si só, não é mesmo? Eu não acho que esteja pensando em casamento ou estar. Mas é claro que não. Então vê se deixa levar isso. Olha, de tipos como você, é que justamente ela está sendo defendida por aquele cara. Esse cara não é nada dela. Ouviu a Raíza, não? A oferecida da Raíza. Peraí, peraí, peraí. O que é que tem ela? Eduardo, a Raíza, como a maioria das mulheres desse tipo, quer que as outras fiquem por baixo. Pra ficar olhando elas do alto. Por isso, ela não vê com bons olhos a juventude e a inocência da Araceli. Me escuta, Eduardo. Deixa essa garota logo em paz. Eu já disse que ela também está gostando. Por isso mesmo. Não faz ela dar um passo errado. Escuta aqui, você não acha que ficou muito moralista desde que se casou com aquela selvagem? Não. O certo é desde que fui tão desumano com ela. Olha só, Otávio. A Araceli me agrada mais que qualquer outra. E se eu conseguir ter uma chance com ela, quer saber? Eu não vou desperdiçar. Eu não posso, senhor, whether ou não se mora agora. O que é? Eu não vou deixar agora. Eu não vou deixar ou non.